Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, em plena terça-feira de carnaval, nós estamos aqui quase pulando, né, Vera? Ah, sim, moro silêncio aqui, eu moro no centro da confusão aqui do Carnaval em Pinheiros, na... é, junto da Pagalina, onde passa, e na porta da minha casa, todo ano passava o Vai Quem Quer. Olha só, que legal. Então, nós estamos hoje com o Vai Quem Quer, nós estamos com Cachoeira e com a Lira, e nós vamos conversar sobre esse carnaval atípico, né, que mandaram a gente pular, né, a gente vai mostrar uma figurinha de como é que a gente pula esse carnaval, e depois nós vamos falar um pouco sobre o que andou acontecendo, o que tá rolando neste carnaval tão atípico, tão diferenciado. Lira, você quer começar dizendo oi e depois contar pra gente como é que tá esse carnaval? Oi! Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Lira, eu sou do Vai Quem Quer, fui concebida e criada no bloco, foi mesmo? Desde os meus três meses eu tô ali destilando no Vai Quem Quer, e desde 2016 o Vai Quem Quer junta dezenas de blocos de São Paulo, organiza uma articulação de carnaval de rua que a gente chama de arrastão dos blocos. A arrastão surgiu contra o golpe em 2016, e desde então a gente tem articulado o carnaval e a luta política, entendendo que as duas coisas, quando andam juntas, ficam bem mais gostosas e fazem muito mais sentido, né? Porque só o fato da gente ocupar a rua fazendo festa com corpos livres e sendo feliz é uma ação política muito grande nos tempos que vivemos, né? E, ao mesmo tempo, reivindicar esse direito é fundamental. Só que dentro desse contexto de pandemia que a gente tá vivendo, não aglomerar, né? Não trocar salivas, não trocar fluidos corporais, é o melhor que a gente pode fazer no sentido de enfrentar essa disseminação do vírus e enfrentar essa política de morte que o governo tem colocado. Mas, ao mesmo tempo, né, a Prefeitura de São Paulo anunciou que cancelou o carnaval, e a gente sabe que não dá pra cancelar uma coisa como o carnaval, né? A gente não vai ter fé e, às vezes, diz que o carnaval é a nossa religião. A gente não cancela uma religião, né? A gente não cancela a nossa fé, a gente não cancela a importância da gente se fantasiar, né? Se transformar e se reencontrar na folia e na comunidade carnavalesca ali. Então, esse ano tá todo mundo aí se reinventando, reconstruindo formas de fazer carnaval. Então, a gente tem blocos espalhados pela cidade fazendo várias iniciativas e, no Vai Quem Quer, a gente tem feito cortejos online, né? Então, fica cada um na sua casa, no máximo, junta ali duas pessoas com distanciamento pra fazer uma música e aí a gente chama a outra casa e vai na outra e assim a gente tem feito o Cachoeira. Cachoeira, você tá participando disso? Como é que tá? Nós estamos aqui no estúdio do Canal da Via, ordenando tecnicamente essa transmissão, né? Nós estamos nessa live. A Lira fica no estúdio, ela é a apresentadora de aqui, base, e o pato lá de Cotiembu, lá do sítio, entra pra apresentar e as pessoas das diversas partes do mundo participam. Então, eu sou a infra, né? Vamos dizer assim. Embora fulião há quase 50 anos, eu tenho o papel de infra nos carnavais, né? Enquanto todo mundo chapa, bebe, eu tenho esse catão pra segurar a onda do som. Agora, nesse daqui é som e vídeo, né? Eu tô chegando aqui, eu tava lá no Morro do Querozene, na posse do Parque da Fonte, agora a bateria tava acabando e eu vim aqui. Enquanto o oficial de justiça tá lá dentro e tal, do parque, do futuro parque, né? A posse do Parque da Fonte? A minha função é infra, né? É infra, infra, segurar a infra, fazer acontecer. Você é uma produção, né? É, a produção. Se me for de quem sou produção, vai lá. Ah, aqui... Eu sinto falta aqui, então, eu imagino pra quem sai, né? Todo bebê na rua, aqui é na minha casa que eu passo o carnaval. Mas tô vendo a Lira aqui, apresentando ontem. E a Lira na rua é impressionante. Ela vai puxando o samba, né, Lira? Certo. E, gente, dá pra fazer nas caixas... Tem sido um momento, assim, muito gostoso. É a primeira sexta-feira do mês, inclusive, vocês estão super convidadas. Toda primeira sexta-feira do mês, a gente faz esse sarau virtual, que tem sido uma forma da gente estar juntos, mesmo com tanta distância, né? Então, eu acho que é fundamental, nesse momento difícil mesmo que a gente tá vivendo, a gente conseguir encontrar formas de se fortalecer e de fortalecer a comunidade, né? Então, a gente fez isso nesse carnaval. Não é a mesma coisa. Eu, particularmente, acho muito mais cansativo, né? Ficar lidando ali com a câmera do que com as pessoas. Porque quando você tem as pessoas, você recebe energias na câmera, você não vê direito o que tá acontecendo, né? É triste, assim. Então, é isso. A gente acha os momentos de felicidade, mas também bate uma tristeza, às vezes. E tudo bem, né? Tudo bem ficar triste. Que bom que a gente ainda tem a capacidade de ficar triste com tudo que tá acontecendo. Domingo à noite, eu fui dar uma volta de carro pela cidade, porque eu comecei a sentir muita falta na cidade, assim, ainda mais nesses dias de carnaval. E o que a gente vê pela cidade é um cenário muito triste, né? A gente não tá nas ruas fazendo carnaval, mas tem muita gente vivendo nas ruas. Muita gente sofrendo muito, né? A pobreza no nosso país tá crescendo. E na cidade de São Paulo, a desigualdade social é uma coisa violenta, né? Muito violenta. É um absurdo que os nossos governos não estejam preocupados em dar uma assistência mínima a todas essas pessoas. E é um absurdo que a gente, até agora, esteja nesse processo de vacinação tão lento, né? É um absurdo, porque se continuar do jeito que tá, a gente vai ter carnaval só em 2025. E não dá. A gente precisa pular o carnaval em 2022. Ninguém aguenta mais não pular o carnaval, né? Vocês fizeram o samba enredo, o samba do ano, do decílio, porque os outros anos são incríveis os sambas, né? A gente tá fazendo ainda uma competição online, um festival, um concurso de marchinhas e sambas e enredos. A gente tem vários que foram produzidos. Mas é muito louco, porque no final do carnaval de 2020, o Evandro Camperon compôs uma música pro Viking Care, e que ele falava justamente de 22. Parecia que ele tava sentindo que a gente não ia. Porque ele fala assim, pra nós toda semana é 22, né? Ele fala isso no samba que ele compôs logo depois do carnaval de 2020. E a gente tem cantado bastante. A gente, inclusive, vai lançar aí nos próximos dias um clipe com o Pato, que é o nosso carnavalesco. Ele fez tatuetas de barro com desfile. Então, ele montou um desfile de estatuetas de barro lindíssimo. E a gente montou um videoclipe com essa música do Evandro Camperon e com os bonecos do Pato Papaterra, que ficou super legal. A gente tá passando ele todos os dias na nossa live de carnaval, mas a gente vai lançar o videoclipe também nos próximos dias aí. pra você conhecer um pouquinho melhor as nossas músicas. Vamos tocar um pouco... Não deixe o samba morrer... Não deixe o samba acabar... Bom, vocês não estão deixando o samba morrer, né, Cachoeira? O samba não vai morrer nunca, né? É a mesma coisa. Enquanto tiver gente vivendo, pulsando, o samba é... É ritmo, é pulsação, é trabalho, é terra, é encontro. Ontem participou a Raquel Tobias, uma sambista da camisa e tal. É terra, né? O samba é quilombo, o samba é batuque indígena, é tudo isso, né? Então, essa expressão é inerente à vida, né? Então, e o carnaval é fundamental, é o momento que a gente transversa, é o momento que a gente, enfim, une as pessoas pela alegria, pelo prazer de estar juntos dentro de uma loucura coletiva, que é maravilhoso, né? Então, mesmo virtualmente, a gente vai carnavalizar. É inimaginável, né? Nenhum ficcionista escreveu lá na década de 70, 80, que o muro ia ser derrubado, porque era guerra fria e mesmo a ficção científica ia nessa. Nenhum ficcionista iria falar que não ia ter carnaval no Brasil, né? Então, é, a gente vive em momentos pandemônicos, né? Mas a gente faz o que é possível, né? E assim vai, né? E vamos tocando, vamos fazendo. O importante é estar ocupando os espaços, né? E a gente, embora tem gente saindo na rua, na periferia, na quebrada, a galera está nos botecos, não tem pandemia, é muito louco, né? Muito louco o estrago que fez esse maldito negacionista pandemônico, capitão, enfim, essa desgraça fez um estrago muito grande. A galera não usa máscara, os botecos estão cheios, rua, isso é terrível, né? É terrível. Tanto que não é à toa que janeiro é o mês, com mais números de infectados e mortes da pandemia, e fevereiro vai, puta, não tem, é a coisa crescente aqui, né? Não tem governo, é uma merda, né? Aliás, eu vi também umas fotos do Rio de Janeiro, da Praia do Rio e da Praia de Santos. Então, tem coisas boas nesse carnaval, como aquilo que vocês dois estão fazendo com toda a segurança, né? Vocês e mais o Vai Quem Quer, com toda a segurança. E a praia tá cheia, gente, tá lotada de gente que não usa máscara, não mantém distância, não faz absolutamente nada, senão tá passeando ali, né? Além de ir nos botecos, na cidade, quando as pessoas não conseguem chegar na praia, né? O que vocês acham disso? É muito louco, né? Você disse, Cachoeira, né? Que provavelmente em fevereiro nós vamos ter um índice muito alto de contaminação, não é? Lira, você quer falar? Eu acho que é muito triste, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar muito cuidado pra não culpabilizar individualmente as pessoas, né? A gente tem que entender que esse processo, ele é consequência da ausência de política do governo, de todos os governos, né? Do governo federal, do governo estadual e do governo municipal, a ausência de política desde o princípio dessa pandemia, né? Tinham uma série de coisas que podiam estar sendo feitas e que não foram feitas. E o povo que trabalha todo dia, pega ônibus e metrô lotado, se sente completamente largado à própria sorte. E se você tá largado à própria sorte, pelo menos algum tipo de prazer, você vai atrás, né? E não dá pra gente responsabilizar as pessoas. É óbvio, eu acho que cada um tem que trabalhar com a sua própria consciência e fazer o melhor dentro do possível, dentro desse impossível que estamos vivendo, né? A gente tá vivendo dentro do impossível e a gente tem que fazer o melhor dentro dele. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que a gente tá nesse processo que ele é muito complexo e que se a gente parte pra uma coisa de culpabilização individual, isso não vai levar a gente a lugar nenhum, né? A gente tem que entender que isso é muito mais consequência dessa série de políticas. E, ao mesmo tempo, é isso, assim, uma coisa são as crianças brincando na rua. Outra coisa é essa ação criminosa do governo de São Paulo de querer abrir as escolas. Porque colocar 15, 20 crianças dentro de uma sala de aula fechada durante 5, 6 horas e fazer um rodízio que o mesmo professor vai estar na segunda com uma turma, na terça com outra, na quarta com outra, isso sim é uma ação criminosa do governo. Porque isso sim é uma ação que, tipo, consegue contaminar uma quantidade de pessoas numa velocidade muito grande. Os caras também não se preocuparem em melhorar o transporte público, não se preocuparem em dar um auxílio emergencial decente pras pessoas não precisarem sair de casa na procura da subsistência da própria vida. Isso é uma ação política que levou a toda essa situação que a gente tá, né? Claro. Em Salvador, parece que o governador resolveu fechar de novo as escolas. Abriu e resolveu fechar. Assim como em vários cantos, os professores estão contra. Que eles dizem, inclusive, mesmo que eu esteja de olho na criançada e que eles estejam de máscara com uma certa distância, de repente alguém levanta a mão e quer ir no banheiro. Quem garante que ele vai estar sendo acompanhado até o banheiro? Quem garante que ele não vai parar e falar, etc e tal? E, enfim, quando ele volta pra casa, ele eventualmente pode não só contaminar o próprio professor, como contaminar os idosos que estão na casa dele, né? Exato, Raquel. Eu sou professora da rede municipal aqui de São Paulo, né? Sim. E o que a gente vê, na verdade, já faz alguns anos que a gente tem observado um desmonte da escola pública. Primeiro começou com o processo lá atrás de terceirização de serviços que são fundamentais, a limpeza, a alimentação, a segurança. Todos esses serviços eram funcionários públicos, né? Que se articulavam dentro de um projeto da escola. Eles foram todos terceirizados. E nos últimos anos a gente tem perdido muito desses profissionais. A minha escola até 2019 tinha quatro funcionários de limpeza. Em 2019 eles cortaram pra duas. É uma escola que atende quase 700 crianças. São quatro banheiros, refeitório com refeição, três refeições por dia. Como é que pode duas pessoas darem conta disso? E eles não aumentaram esse quadro na pandemia. Inclusive, tem mais de 500 escolas que não abriram, porque a prefeitura estava indicando abrir as escolas ontem, né? Teve mais de 500 escolas que não abriram, porque eles tiveram um problema com a empresa terceirizada que prestava serviço e eles empurraram a abertura pra próxima semana. Mas na minha escola a gente tá quase 90% dos professores em greve, exigindo que a gente fique em trabalho remoto até a gente ter condições reais de voltar. Porque é isso, o problema não é só as crianças se contaminarem, porque a contaminação das crianças, a maior parte delas não apresenta sintomas, mas a gente sabe que mesmo sem apresentar sintomas, você espalha a doença. E mesmo sem apresentar sintomas no momento, você pode ter sequelas da COVID. Tem uma série de sequelas da COVID que são gravíssimas. E espalhar essa doença é muito fácil, né? É muito rápido, infelizmente. E as crianças estão em contato com muita gente, elas andam na família. Então, é assim, um absurdo sem tamanho. E é, assim, descaradamente a política de morte, né? No dia que seria o dia do carnaval, na segunda-feira de carnaval, os caras falam assim, não, não pode ter carnaval, mas pode abrir escola, né? E não é que eles falam assim, não, vamos fazer carnaval de outras maneiras. Não, eles falam assim, o carnaval está cancelado e as escolas estão abertas. É tipo, é isso, assim, vida não importa, né? O que importa é o lucro. Eu estou aqui, Tapetininga. É que os pais exigiram que as escolas reabrissem, porque, senão, eles iam inscrever os filhos nas escolas que abririam, né? Resultado, todo mundo abriu. Agora, nós temos 100% dos leitos aqui ocupados, leitos de UTI, leitos de enfermagem, tem uma fila de 20 pessoas esperando para ser atendido. Então, é um absurdo, gente. Tem que... Coisa maluca, coisa maluca. É, mas acho que o importante também, Lira, é que a diferença que ficou, para variar, né? A desigualdade entre a escola pública e a escola privada. Porque, na escola privada, de certa forma, você tem um monte de condições, né? Que eles, enfim, implementaram. E, mesmo assim, teve problemas de escola que teve bastante Covid, né? Agora, na escola pública, é impressionante. Quer dizer, as coisas mínimas não fizeram, né? Eu estava vendo as informações, o número de escolas que não têm água, que o banheiro não funciona. Quer dizer, para você lavar a mão, não é? Então, enfim... É impressionante. Quer dizer, aumentar... Que aumenta essas desigualdades, né? Aqui, as escolas grandes fizeram convênio com os laboratórios, com os hospitais particulares, tal, não sei o que lá. Então, estão super protegidos, digamos, né? Na escola pública, nem a relação com a Secretaria de Saúde foi feita, né? Quer dizer, de estar o acompanhamento, de estar medindo, fazendo teste. É como você falou, é uma política de morte mesmo. Vera, é uma sociedade de castas. Sociedade de castas. Não tem... A casta superior aí, os caras não estão nem aí, esse playboy do Bruno Cobras, do Dória, a porra da tria de aí, o Capetão, os caras não estão nem aí para a história, né? Ficam jogando para a mídia, jogando para dizer o que eles cuidam. Cuidam do bolso deles e dos amiguinhos deles, né? As escolas particulares têm condições. Imagina essa volta de escola. 35... A criança vai uma vez por semana na escola. O que vai ajudar os pais que estão necessitados de que os filhos vão para a escola? O que vai ajudar a educação? Não vai ajudar nada. Os caras não estão preocupados com a educação. Eles estão... Vocês viram que teve aprovação compulsória no Estado? É um absurdo. Os caras não estão nem aí. Depois de sucata mesmo, a gente, enfim, resta ir para cima e denunciar e denunciar e denunciar e voltar ao trabalho de formação, formar, 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 para concentrar a galera, para a gente derrubar. Mas é muito pesado. Não é... É desproporção, né? A pandemia só agudizou mesmo a concentração de renda e esses canalhas. Então, vai querendo morte. Morte faz parte do projeto. Não é inconsequência, os caras são loucos, são descuidados. Não, não. É parte do processo, do projeto dos caras é matar. Mata, dizima. Dizima pobre. Foda-se, né? E assim vai. A gente tem um dado que no Sírio-Libanês não teve nenhuma morte por Covid. Como assim? Vamos pegar o hospital lá que eles estão fechando lá em Sapopemba. Vamos pegar o Santa Marcelina e Itaquera. Puta, trocentas pessoas morrendo no corredor. Então, é. É a Viltrante. Mas, para mudar aqui um pouquinho a discussão, eu vou mostrar aqui o cenário da live do Vai Quem Quer. Eu estou aqui em pleno estúdio. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Se liga na bagaça. Olha lá. Vai, vai, vai. Vai quem quer. Olha só o cenário. Olha o tamborim que nós estamos dando de presente. Olha lá, olha lá, olha lá. Tamborim, os chapéus, camisetas para crianças. As alegorias do pato. A nossa presidenta veio para o carnaval. Olha lá. Vamos lá. Tomou o golpe, vai, vai. O Arrastão dos Blocos está lá. Daqui a pouco a Lira vai ler o manifesto escrito do Arrastão dos Blocos, tal. e assim vai. Está certo? Está certo. Eu vou atender aqui. É isso. Leia, Lira, por favor, o manifesto. Então, só comentar uma coisa que acho que o Cachoeira falou que eu acho que é muito legal, que ele falou é hora de voltar para as bases e fazer formação. e eu acho que é isso mesmo, mas eu acho que a gente tem que pensar formas de fazer essa formação. Acho que por muito tempo a esquerda se comportou como indo falar para os outros, né? E a gente não tem que falar para, a gente tem que falar com, né? A gente tem que conversar e construir junto essa alternativa de mundo possível, né? E eu acho que, através da cultura, a gente encontra um caminho muito interessante para construir esses processos. Então, a gente tem visto não só os blocos de carnaval, mas saraus e outras iniciativas culturais como formas também de politização, né? Da gente conseguir entender o mundo que a gente vive e ao mesmo tempo entender não só racionalmente, né? Porque quando você aprende a tocar um tambor, é tanta força ancestral que você aprende junto que você não precisa ficar falando sobre isso, muitas vezes teorizando sobre isso, mas que a coletividade que é tocar tambor junto na rua, isso é de uma potência, isso é de um aprendizado, isso reforça valores, né? solidários, coletivos, comunais, né? Que são fundamentais, assim. Então, eu acho que esse daí é um bom desafio para a gente, né? Deixa eu pegar aqui o texto, que eu leio. E o Arrastão do Bloco vai fazer alguma atividade, Lira? A gente fez esse texto e aí tem vários blocos do Arrastão fazendo várias atividades online, né? É por aí que a gente tá. Mas estamos começando a conversar sobre a importância da gente organizar aí para os próximos meses manifestações políticas em defesa da vacina para todos. Porque a gente está chegando num ponto em que é mais seguro a gente fazer manifestação contra esse governo do que a gente não fazer, né? Porque do jeito que as coisas vão, se a gente ficar sentado esperando, a gente só vai ver as mortes aumentando e aumentando e aumentando. Aliás, essa é uma das palavras de Ordem para o dia 8 de março, né, Vera? É, então. E também a dúvida é vacina fora Bolsonaro e o auxílio emergencial para todos, né? É vacina contra o verme e contra o vírus, né? Os dois ainda precisam se livrar. Boa! Bom, posso ler aqui o manifesto? Por favor. Manifesto do Arrastão dos Blocos Carnaval de 2021. São Paulo, Brasil Fevereiro de 2021 Como chegamos aqui? Há um ano vivemos uma eterna quarta-feira de cinzas sem confete nem serpentina sem festa nem colombina Nas ruas olhos se enxergam molhados de tristeza e ódio luto de uma guerra não declarada feita para salvar o lucro deles O preço? A vida de nossa gente Jogam os vermes com o vírus Esnobam vacinas Da milícia, a chacina A ganância da ignorância No poder público quem insiste em servir o povo é esmagado pela máquina mortífera Capital, colonial e patriarcal Ônibus, metrô, escola Roleta russa Parece que tempo e espaço vão sumindo dentro de uma tela que domina discursos e oprime existências E o sofrimento aprofunda o abismo Parece que perdemos corpo, voz, horizonte, perspectiva Seria cômico se não fosse tão trágico Acham que podem cancelar o carnaval Oferecem migalhas indigestas e querem que sejamos gratas Gratos Grátis Grátis? Não Nossos carnavais de rua Não farão cortejo esse ano Mas a terra gira E o carnaval pulsa Inexoravelmente Dentro de nossos peitos É potência de vida De gente que não desiste De transformar Cinza em cinzas Estamos em tempo de casulo Mas borboletearemos 22 milhão Com batuque e sonho Tesão e melodia Desejo e utopia Por enquanto Cuidamos Da mãe natureza Das mais velhas Das crianças Fortalecemos nossas comunidades Porque valorizamos a vida Amor Arte Esperançar Ah, legal Muito bem Muito bom Muito bom Agora, gente A Vera trouxe Um texto E eu gostaria de comentar Que ela comentasse Enfim Mas esse carnaval Nós temos feriado bancário Só os bancários É que conseguiram Fazer feriado Mas o carnaval Pulou Não tem que existir E, na verdade Com esse fim Deste carnaval Tem uma série De empregos Que acabaram Que giram Em torno do carnaval Costureira Vendedor ambulante Enfim Uma série Turismo Hotel Restaurante Enfim Uma série de empregos Que, na verdade Não estão existindo Este ano E, no momento Sem auxílio emergencial Vera, você não quer comentar Um pouco Essa notícia? Você trouxe? Essa notícia é duro E eu acho Que a Lira E o Cachoeira Sabem bem A cadeia toda Que tem o carnaval Quer dizer Veja num bloco Tão Um bloco tão comunitário Pequeno Não é? Quer dizer Ele já Como já interferiu Mesmo numa produção Que é comunitária Que é voluntária Então, a cadeia é enorme E, principalmente Das pessoas Que praticamente vivem Porque o carnaval Começa lá em junho Quando as escolas Começam a escolher O tema As costureiras Logo começam a Enfim Tem os desenhos De tudo Então, é uma cadeia Incrível Que você Enfim Os prejuízos São enormes Quer dizer Também Para as pessoas Os números Eu diria que O carnaval de rua É uma Das tantas Manifestações Culturais Que estão Sendo extremamente Afetadas Nesse processo Muita gente Que trabalha Com cultura popular Não tem conseguido Garantir A subsistência mínima E o carnaval de rua É assim Em São Paulo Não só o carnaval De rua O carnaval Das escolas De samba Também Tem muita gente Que vive Ao redor Do carnaval E sobrevive O ano inteiro Justamente Por isso Então E aí Esse é um problema Que não é um problema Isolado Aqui em São Paulo Isso É no país Inteiro Que tem um monte De gente Que enfim Está perdendo Muito Com essa Né E perdendo muito Porque não tem Mesmo outra forma E está tendo Que se reinventar Tem muita gente Se reinventando Só que o problema É que essa reinvenção Está ficando a cargo Dos indivíduos Quando devia ser Um projeto De sociedade Para garantir A vida Do povo brasileiro E não para garantir A morte Porque infelizmente Tem sido esse O projeto Dos nossos governantes Garantir a morte Eu acho que vai ficar Mais fácil Para eles Assim Porque menos gente Tem menos resistência Então Para eles Fica mais fácil Mesmo Infelizmente Eu faço Eu faço parte Dessa cadeia Da morte Né Eventos Eu estou há um ano Sem receber A gente Ganha merrecas Por aí Né E eu tenho Amigos Tecnos de som Que estão na rua Morando na rua Inclusive Não está me ouvindo De quinta-feira Agora A gente fez Uma reportagem Com o pessoal De situação de rua A quadra dos bancários Lotada Para receber comida Marmita Então A solidariedade Tem Garantido Que a morte Não seja tão acelerada Né Mas É terrível Imagina Os botecos Que a gente estaria Passando com o bloco E agora A galera toda Trabalhando 24 horas Todo mundo Tomando Bebendo Comendo Quantos bares Já fecharam Quantas empresas Micro Pequenas Já fecharam E as grandes Também É uma merda Não ter governo Realmente Não é não ter governo É ter governo Para as corporações É governo De corporações Então esses Malditos Malditos Canalhas Nefastos Dá-lhe adjetivo Eu vou ter que sair Que eu estou aqui Embaixo aqui Do parque da fonte Eu vou ter que gravar aqui Agradeço aí Abraço a todas E todos Valeu Viva o vai Manda um abraço Para a turma Gente A prefeitura De Belo Horizonte Ela criou Um poder Para assinar Os trabalhadores Do carnaval Ela está Questionar A prefeitura Afirmou Que alguns blocos Tiveram acesso A lei Aldir Blanc São Paulo e Rio Não fizeram nada disso Né Vera Então a prefeitura A prefeitura de São Paulo Lançou um projeto Aqui Chamado Tô me guardando Um projeto Para financiar blocos Mas eles lançaram Num valor muito baixo Com muita burocracia E muito pouco tempo Para propor qualquer coisa Então assim Eles abriram Eu acho que Trezentas inscrições E tiveram menos Acho que foi Mais ou menos Uns cento e cinquenta blocos Apenas Que se inscreveram Porque É isso Assim Os processos Da Secretaria de Cultura Cada vez mais Têm sido mais E mais burocráticos Então Para quem trabalha Com cultura popular A gente não sabe Fazer burocracia Né Quem Quem manja Dessas burocracias É Produtor de eventos Que faz coisas Grandes E tal Mas a verdade É que a maior parte Dos blocos É feito por Amigos Que amam Carnaval Né E que lidar Com esse tanto De burocracia E por um valor Muito pequeno Assim A prefeitura Jogou tudo Na responsabilidade Do bloco Então o bloco Tem que cuidar Da transmissão Da divulgação Da captação De imagem e som É Juntar o bloco Para fazer um show Tudo isso Por um valor Que não paga Nem o estúdio Praticamente Assim Né Então A prefeitura De São Paulo Está aí A Secretaria Municipal De Cultura Está aí Mais uma Iniciativa Furada Que eles fazem Ouvindo só Os amigos Dos amigos Deles Sem ouvir A totalidade Dos blocos De carnaval Inclusive Que faz alguns anos Que no quesito Carnaval A Secretaria Municipal De Cultura Trabalha Assim Só ouve Quem são Os amigos E quem não É amigo Não necessariamente Fica de fora Mas não tem Espaço nenhum Para diálogo O máximo Que vem Quando vem É um formulário Aquele que você tem Que responder Sim ou não Não tem nem Possibilidade De conversar Sobre as coisas Então Enquanto Todo capitão Não para Por exemplo Ele liberou Ele trabalhou E liberou A exploração De minérios Em terras indígenas Ele diminuiu O imposto Sobre armas Tem gente Prestando atenção Nisso E achando Que a situação Está perigosa Vera Ou Mira E além disso Ele também Tirou O que é um absurdo Ele está diminuindo O número de UTIs Nos hospitais Tirou o dinheiro Disso Tem vários estados Que entrando no STF Porque é inacreditável Não Esse carnaval Para ele Foi Fez passar o bloco Da morte mesmo Porque ele aumentou Também o número De Possibilidade De armas Que você pode Que o cidadão Pode ter Armas Balas Tal Esse carnaval Foi Ao invés de aumentar A quantidade mínima Que todo ser humano Tem direito De ter acesso A alimentação Por exemplo Porque a gente Voltou Para o mapa da fome O Brasil tinha conseguido Depois de muito trabalho Sair do mapa da fome A gente tem gente Passando fome Mesmo Muita E não é pouca gente Entrando na pobreza extrema Mas é isso Ele está mais preocupado Mesmo Com Com a elite Com a casta Como disse Cachoeira E Preocupado Em construir Essa política De morte Para quem não Faz parte Desse grupinho Seleto E selecionado Dele Infelizmente Essas notícias São de doer O coração E é isso É um show De horrores A cada semana A gente tem notícias Piores Do que na semana Anterior E parece Que a coisa toda Está desmoronando Muitas vezes Parece Que Ah Que aquele país Que a gente tinha Que a gente sabia Que tinha um monte De problema ainda Mas que estava Caminhando De uma maneira Um pouco próspera Vai se desfazendo E se perdendo Então Eu acho que É um desafio Grande Inclusive A gente conseguir Manter a nossa Saúde mental Em dia Vendo tanta Notícia ruim Eu acho que Isso É um assunto Importante Da gente conversar Sempre Como é importante A gente saber O que está acontecendo A gente saber Que é um absurdo Mas a gente também Não deixar isso Tomar conta Da gente Para jogar A gente Na inação Para jogar A gente Naquelas Depressões Ou na tristeza Que a gente Não consegue Sair dela É importante Que a gente Consiga sentir Raiva Que a gente Consiga sentir Ódio Dessas coisas Que estão acontecendo Mas que a gente Consiga de alguma Forma Transformar Isso Em ação E a ação Pode ser Uma coisa Pequena Pode ser Uma ação Solidária Pode ser Aqui no meu Bairro Agora a gente Está no processo De construção De uma horta Comunitária A gente Vai todo mundo De máscara Com distanciamento Mas a horta Comunitária É justamente Usar um espaço Público Para fazer Uma coisa Boa Para todo mundo Que é comida Então Eu acho Que a gente Ir construindo Essas formas De resistência No território Com solidariedade Com arte Com cultura Com criatividade Defendendo a natureza Eu acho Que esses todos São São coisas Que ajudam A gente Inclusive A se reconectar Com a gente Mesma Nesse momento De tantas telas Tantas telas Às vezes A gente se perde Um pouco Então O MST Parece que também Tem um plantio Sem agrotóxico E uma área Que eles destinavam Especificamente Para doação De alimentos Para quem Estava precisando E parece que Foi destruída Também Invadiram Destruíram Na verdade Tem até Quem diz Que com esse Decreto das Armas Com essa situação Toda O Bolsonaro Acaba fazendo Passar a boiada E põe em risco A democracia Espero que A gente não Tenha que viver Isso Que a gente Consiga modificar Essa situação Antes de radicalizar Ainda mais Porque já está Super radicalizado E voltando Do carnaval Acho que O ano que vem Eu fico imaginando Bom Que eu Tenho a esperança Que tenha carnaval O ano que vem Mas eu Como o carnaval Sempre traz Essa coisa Da brincadeira Da crítica Da enxergar E trazer Eu imagino As músicas Que os blocos Vão entrar Na rua O ano que vem Espero que seja Bem Crítica E com bom humor Como sempre foi Em relação A essa maluquice Que a gente vive Eu acho que Se tem uma coisa Que o povo brasileiro É bom É de Fazer graça E fazer zoeira A zoeira Não tem limites E a gente Conseguir rir Do que está acontecendo Também é uma forma De resistência Eu acho É Fazer É claro Tem a parte Que a gente Precisa sentir o ódio Mas tem a parte Também que a gente Tem que dar um pouco De risada Para sobreviver E porque a verdade É isso Esses canalhas Do poder Eles não suportam Ver o povo feliz Então É nossa resistência Mauro Você é folião? Eu sou E aí O que você está achando Desse canal? Eu Eu Faz alguns anos Que eu não desfiro Eu já desfilei Na águia de ouro Foi campeão O ano passado O ano Passado Sabe Beleza Eu fui na Pérola Negra Muitos anos Desde o começo Eu também Eu gostei Eu gostei mais Quando a gente desfilou Vera Eu gostei mais Quando a gente desfilava No bairro Do que quando a gente Desfilava na avenida Não, claro Não E o Vai Quem Quer Tem essa Tem essa história Eu acho que a Lira Falou Como ela nasceu Praticamente No bloco Ou seja São Paulo Tinha uma tradição De ter blocos Menos que no Rio de Janeiro Mas tinha o Corso Tinha um carnaval de rua E depois entrou Para essa coisa De fazer A semelhança do Rio As grandes escolas Mas o Vai Quem Quero Foi um dos poucos blocos Na cidade de São Paulo Que continuou na rua Como um bloquinho E depois Nos últimos anos Ressurgiu Esse monte de blocos Que São Paulo tem Que na realidade Estava meio Abafadinho E tal Então o Vai Quem Quer Tem esse valor Durante tantos anos Ter mantido Essa tradição Do bloco E sempre De estar aqui em Pinheiros Aqui na Teodoro São Paulo O Vai Quem Quer Nasceu em 1981 Meu pai foi um dos fundadores Junto com vários amigos Eu só vim em 88 Para o Mundo Mas desde então E eu acho muito interessante Inclusive Porque 81 Era o fim da ditadura Mas ainda era a ditadura E eles saíram Sem saber se podia Sem saber se ia conseguir E foram saindo Na Cara e na Coragem O primeiro dia O segundo dia O terceiro dia Quando viram Saíram os quatro dias E aí isso virou A tradição do Vai Quem Quer O Vai Quem Quer Sai os quatro dias Desde 1981 Durante muito tempo Saí ali da Benedito Calixto Nos anos 90 Eu lembro muito A minha infância A gente descendo A Teodoro Sampaio Na Contramão A cidade era vazia Naquela época Primeiro que tinha Muito menos carro Do que tem hoje Segundo que quem tinha carro Normalmente saía De São Paulo Na época do Carnaval Então a cidade Ficava muito vazia A gente descia A Teodoro na Contramão Era uma delícia E aí começou a encher A gente resolveu Inclusive sair Daquela região Foi para a região Ali no Cú do Padre No Largo da Batata Passou algum tempo Saindo ali Mas aí ali Também começou a encher E a gente fez a opção Por atravessar a ponte Quando o Vai Quem Quer Nasceu em 81 A Vila Madalena Era um bairro Muito diferente Do que é hoje Era um bairro Que juntava Estudante Trabalhador Um monte de imigrante Nordestino Você tinha ali Uma diversidade Social e cultural Gigantesca Hoje em dia Ela foi gentrificada Virou um bairro Super elitizado E aí O Vai Quem Quer Foi atravessando a ponte E a gente tem apontado Assim Esse desafio Da periferialização Como um desafio Para o nosso bloco De reencontrar As próprias raízes Porque o Vai Quem Quer Nasceu Inclusive muito mais popular E mais negro Do que ele é hoje A gente foi se embranquecendo Porque foi quem Foi sobrando no bloco E a gente sabe Da importância Das tradições Negras Para a construção Do carnaval De todo o Brasil Inclusive para a construção Do nosso carnaval Então a gente Tem tentado Esse reencontro Com as nossas raízes Que a gente acha Que é fundamental E entender Que tipo Para a gente A gente respeita muito Quem faz o carnaval grande Mas o que a gente gosta Mesmo É daquele bloquinho Em que você tem A senhorinha Bem idosa Brincando junto Com a criancinha E com o cachorro Nos últimos anos Teve um dia Que tinha três cachorros Fantasiados Brincando juntos Eu acho que Isso é um índice De salubridade Porque cachorro É muito sensível Se o clima Estivesse estranho Eles não iam estar brincando Os cachorros Estavam ali Fantasiados Brincando juntos Eu acho que Esse é o bloco gostoso Que ninguém empurra ninguém Que ninguém Fica com pouco espaço Que tem espaço Para cada um Ser o que quiser Fazer o que quiser Não vai quem quer E a gente não usa Carro de som Aqueles grandões O Cachoeira O nosso mestre De engenhocas Carnavalescas Foi desenvolvendo Aqueles carrinhos Pipoqueiras Fica todo mundo No chão Porque a nossa ideia Justamente é que No carnaval Todo mundo é igual Não tem ninguém Melhor do que ninguém Todos são reis E rainhas Do carnaval Então Acho que É um pouco Esse espírito Que é radicalmente Democrático Diferente da nossa Democracia Que já nasceu Bastante antidemocrática E que tem se mostrado Cada vez mais A gente sabe Que todo o processo De construção Da democracia brasileira Foi Enfim Muito falho Foi Deixou As mesmas empresas E os mesmos poderosos Que estavam no poder Durante a ditadura Não perderam Seus poderes No processo De redemocratização Teve muita coisa Que foi importante Mas também Teve muita coisa Que foi falha E são essas falhas Todas Inclusive A ausência Da verdade Da justiça Por toda a violência Que aconteceu No período Ditatorial Que abriram Que deixaram Essas brechas Para a gente ver Tudo que a gente Está vendo Acontecer hoje Então É um ciclo Nosso programa Está terminando E eu queria Que a Lira Me dissesse Se der tempo O Mauro toca Uma sambista Que você gostaria De ser homenageada Que fosse homenageada Poxa Elza Soares Vamos com ela É uma grande voz É uma grande voz Eu acho Que a mulher Do fim do mundo Nesse tempo De fim do mundo Que a gente Está vivendo aqui Ouvir a voz dela É sempre Potência Mauro Quer dizer alguma coisa Está sem som Mauro Foi muito bom Que vocês Trouxeram Eu acho que Alegrou um pouco Essa pouca alegria Que nós estamos vivendo Nesse carnaval Lembrança Também é bom Então Eu acho que Agradeço A Lira E o Cachoeira Trouxeram momentos Muito agradáveis E lembranças Muito boas É isso Lembrar da nossa história É resistência Muito obrigada Pelo convite Foi um prazer Estar aqui com vocês Saudades Em breve Eu espero A gente se encontrar E se abraçar Nas lutas Na rua Um grande abraço A todos Espera Você quer dizer tchau? Vamos lá Vamos terminar Esse carnaval Estranho E a gente Aqui Bom Nós estamos Na preparação Do 8 de março Que esse ano Vamos ver Que desafio A gente faz Também Para não Para ir para a rua Mas com muita segurança E vamos Ficar com Elza Soares E voltamos Na semana que vem Até lá Obrigada Pela presença E até Mauro Super valeu Tchau